da cidade de Munungu, pra deixar você mununguense, você da cidade, você da zona rural, parado com a informação. Pare tudo que tá fazendo. Atenção você de Munungu e de Guarabia, das cidades cinco vizinhas. O que é que você acha? Você que nos acompanha agora. O governo federal faz sempre parceria com as prefeituras. Isso aí é público e notório em qualquer cidade brasileira, não é verdade? E Munungu também. E o que aconteceu? Lá tem um veículo L200 branco, que é de propriedade da prefeitura, que foi doado pelo governo federal para a saúde. Foi doado pelo governo federal para a saúde do município. Só que esse veículo tem sido usado, tem sido usado pela gestão municipal para outros fins. prefeito tem usado para ir para cima e para baixo, até aí eu fico...